Bom dia, boa tarde, boa noite, canal Brazuca Fora da Matrix. Hoje é terça-feira, dia 3 de abril de 2018. Estou em Caldas da Rainha, 80 quilômetros do norte de Lisboa. Estou em Portugal. Quero falar hoje sobre os seguidores de Bolsonaro que estão em Portugal. Bom, outro dia fiz uma postagem no Facebook que aqueles que fossem adeptos de Bolsonaro me excluíssem. Para minha surpresa, aqui nas Caldas da Rainha tem uma pessoa que mora aqui há mais de uma década. O nome dele é Will, que é uma pessoa, meu amigo, e ele disse, então tá bom, eu vou te excluir. Mas eu não sabia que aqui nós tínhamos nas Caldas um adepto do Bolsonaro. Na verdade, me surpreendi que ontem encontrei mais um aqui no shopping da cidade, Shopping Lavi. E encontrei um outro jovem de 20 e poucos anos que disse que é um adepto de Bolsonaro. Ele acha que Bolsonaro vai acabar com todos os bandidos do Brasil. Mas é claro que só bandido pobre, bandido rico não. Bandido rico tem privilégio. De forma assim que, quando eu falei para ele que, o que ele sabe sobre o estudo da história? Ele é um negro, jovem negro, brasileiro de 20 e poucos anos. E eu perguntei para ele, você sabe o que aconteceu com os negros assim que a princesa Bel lavrou a Leaurea? Ele não sabe. Ele não sabe nada de história. Ele disse que não tem tempo de estudar história. Então, perguntei para ele se ele sabe quem foi Adolf Hitler. Ele também não sabe. Então, fiquei bastante surpreso com a ignorância. Eu falei, mas como é que você sabe sobre o Bolsonaro? Ele só segue os canais que fazem a apologia do Bolsonaro. O Bolsonaro, que é um incentivador da violência, do estupro. Não gosta de negros, não gosta de mulheres. É misógino. Racista. Mas, aqueles que se recusam a usar a cabeça, se recusam a usar o cérebro, fazer as perguntas e acham que as respostas estão prontas, caem nesse conto. Então, Bolsonaro em Portugal é o título desse vídeo. Canal Brazuca, fora da Matrix. Obrigado. Obrigado.